Fala Brasil! Beleza? Quem tá falando é Paulo Monsur, sou comediante umbandista e hoje eu vim perguntar pra você qual é a pizza do seu orixá. Porque muita gente veio falar comigo depois do vídeo dos chocolates. Não, Paulo, faz o cachorro quente dos orixás, faz o sanduíche dos orixás, faz a pizza dos orixás. Aí eu falei, tá bom, vou fazer a pizza. E começa pelas pizzas dos filhos de Xangô. Que é qualquer pizza, tá? Qualquer pizza pra você dar pra filhos de Xangô, o filho de Xangô fica feliz. Qualquer... é massa grossa, é massa fina, é com recheio, é sem recheio, é com bote catupi, qualquer comida dá pros filhos de Xangô que eles gostam. Agora, se você quer alegrar de verdade o filho de Xangô, você faz meio a meio, entendeu? Faz meio salgado, meio doce, porque eles têm uns problemas aqui assim, ó, que tem que tá tudo igual, tem que ser tudo justo. E aí você equilibra, eles ficam felizes. Pizza dos filhos de Oxalá. A pizza dos filhos de Oxalá é a pizza do chocolate branco. Sabe aquela pizza que ela é toda branca, parece que jogaram um carregamento de pemba em cima da pizza. A pizza é toda branca, bonita, com aquele leite condensado em cima, tudo branco, branco, pizza branca, tudo branco. Mas, Paulo, é só porque é branco? Não, é porque chocolate branco é divino. Chocolate é chupa chocolate ao leite, chocolate branco é muito melhor. É ori chocolate branco, meu Deus, como é gostoso. Pizza dos filhos de Ogum. A pizza dos filhos de Ogum é a pizza cachorro-quente. Mas você vai falar, pô, Paulo, mas não tem nada a ver cachorro-quente, filho de Ogum, o que tem a ver? Tem a ver que eu aposto que a pizza de cachorro-quente surgiu quando tinha duas pessoas conversando e uma das pessoas virou pro filho de Ogum e falou assim, ó, cara, duas coisas que não combinam, que é impossível de colocar junto, é pizza e cachorro-quente. Aí o filho de Ogum virou e falou assim, é impossível, você tá dizendo que eu não consigo, você tá dizendo que eu não consigo fazer pizza de cachorro-quente? A gente criou a pizza de cachorro-quente, criou a pizza de stroganoff, pizza de feijoada, que eu vi uma vez no Rio de Janeiro, tem uma pizza de feijoada. E a pizza de feijoada é uma pizza que trabalha com Ogum e Omolu, porque quando você come, é pra lá que você vai. E uma dica rápida pra você transformar qualquer pizza em pizza de Omolu. Joga a batata palha em cima. Pizza de Oxóssi, a pizza de Oxóssi, é porque filho de Oxóssi é diferentão, filho de Oxóssi é diferentão, ai eu sou diferentão, eu sou filho de Oxóssi, ai eu sou especial, ai eu sou chá, sou do contra, sou filho de Oxóssi. A pizza dos filhos de Oxóssi não é pizza, é borda, porque filho de Oxóssi fala assim, eu não gosto de pizza, eu gosto de borda, eu prefiro a borda. Aí vem um cara no Facebook que fez uma pizza só de borda, aí você vai ver tanto like, tanto like, que o Facebook colocou um novo botão, que é curtir, amei, gargalhei e pavão, que é pros filhos de Oxóssi clicar. Pizza dos filhos de Oxum, a pizza dos filhos de Oxum, eu não vou fazer a brincadeira que eu sempre faço, que ah filho de Oxóssi é chorão, não vou fazer isso. A pizza dos filhos de Oxum é a pizza portuguesa, simples, pizza portuguesa, que é o que? Cebola, ovo, calabresa e pimentão, só. Só que é um pouco diferente, porque é sem calabresa, sem pimentão e sem ovo, é só cebola. E a culpa não é minha que a cebola faz as pessoas chorarem, não tem nada a ver com isso. Pizza dos filhos de Iemanjá, entre a gente aqui, qualquer pizza ruim, qualquer pizza ruim, porque pizza ruim é pizza que as pessoas enfiam peixe no meio. Meu, pizza de Alite, pizza de Sardin, pizza de Al... Pizza de Ansan, é qualquer pizza que você enche de pimenta. Porque o pessoal fala muito, ah Fidi Ansan grita, né, é escandaloso, e Fidi Ansan faz uns escarcel, é barraqueiro, mas a culpa não é deles, cara. Imagina que você vai comer uma pizza, e a pizza tá lotada de pimenta, você bota na boca e eu... Só que aí você me pergunta, Paulo, cara, e quem faz essas pizzas incríveis? A avó que faz as pizzas. Quem é a nona dessa pizzaria dos orixás? E eu respondo, a nona é Nanã. A nona é Nanã. Nanã é a nona. A nona é Nanã e é Nanã não. Nanã não, Nanã não, Nanã não, Nanão.